Tudo pode ser, basta com querer Sinto um sonho, ai, para sonhar Tudo pode ser, tão solo, ai que crer Todo o amor que veio a ser seu Tudo o que farei, será melhor que o que fiz ayer Por isso meu destino buscaré, andando meu caminho O que posso querer? Que Deus desde a cima não me dê Com algo de coragem e muita fé Não haverá nada impossível de vencer Vamos junto a ti, seremos indescibles hasta em fim Juntos somos paz, vida depois de sermos nunca mais Vamos junto a ti, seremos indescibles hasta em fim Eu sou um voador, eu sei cantar de amor Lula de cristal, que deixa me soñar Eu quero ser estrela e hoje estou a brilhar Lula de cristal, que deixa me soñar E a paz que será vivida Quero que eu sou Tudo o que farei, será melhor que o que fiz ayer Por isso meu destino buscaré, andando meu caminho O que posso querer? Que Deus desde a cima não me dê Com algo de coragem e muita fé Não haverá nada impossível de vencer Vamos junto a ti, seremos indescibles hasta em fim Juntos somos paz, vida depois de sermos nunca mais Vamos junto a ti, seremos indescibles hasta em fim Eu sou um voador, eu sei cantar de amor Lula de cristal, que deixa me soñar Eu quero ser estrela e hoje estou a brilhar Lula de cristal, que leva de pasión Mas que será vivida Quero que eu estou Lula de cristal, que deixa me soñar Eu quero ser estrela e hoje estou a brilhar Legenda Adriana Zanotto